Eu já estou na comissão. Não, claro. Foi coisa boa. Você sempre está. Se não tivesse, eu estaria aqui por você. Senhores, boa tarde. Declaro iniciada a décima reunião de audiência pública do Comitê de Avaliação das Informações sobre as obras e serviços com indícios de irregularidades graves, COI. Senhores parlamentares, senhores convidados, senhoras parlamentares e senhoras convidadas. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos e dizer da nossa satisfação e da nossa honra em tê-los conosco, ajudando na nossa missão de avaliação das obras. Antes de seguir com as etapas regimentais da audiência, queria dizer umas breves palavras de apresentação. Serem realmente muito breves, porque esta audiência é uma verdadeira maratona e precisamos iniciar logo os trabalhos. Eu já havia feito esta pequena apresentação nas audiências anteriores, mas trato do assunto hoje também a atenção aos convidados e parlamentares que hoje nos visitam pela primeira vez. Essas maratonas são reflexo da importância do trabalho que resolvemos aqui na Comissão de Orçamento, verificando os indícios de problema na condução de tantas obras e serviços. É um trabalho difícil e muitas vezes pouco compreendido. Muito criticado, mas essencial para o país. Quando falamos da possibilidade de bloqueio da execução de obras por meio do orçamento, estamos falando de ação preventiva, evitar que os prejuízos virem fato consumado, evitar que o país tenha que pagar por aquilo que não é devido e que depois fique anos a fio tentando recuperar essas perdas. Nós só fizemos isso quando comprovamos que esse prejuízo que estamos evitando agora é bem maior do que os enormes custos que tem uma paralisação. São decisões difíceis, mas o histórico desses trabalhos mostra que muitos prejuízos foram evitados e que muitas mudanças positivas na gestão das obras públicas foram induzidas pelo rigor do Congresso Nacional de Avaliação das Obras. Nos casos em que o Congresso ou o Executivo ignoraram esses nossos avisos preventivos, o resultado foi de prejuízos milionários e escândalo de corrupção que ainda abalam a vida política e econômica do nosso país. Dentro desse quadro, as audiências têm um papel central. É aqui que os principais pontos da fiscalização do TCU são apresentados e debatidos. Os argumentos sobre os prejuízos da paralisação são apresentados e as dúvidas dos parlamentares são levantadas. Existem casos em que as audiências chegam até a descobrir fatos novos que a própria fiscalização desconhecia. Por exemplo, no ano passado, nós detectamos em uma audiência que as garantias oferecidas à Petrobras pelas empreiteiras para cobrir o prejuízo, já comprovado, não estavam sendo executadas como deveriam. Nossa pauta hoje está concentrada em obras descentralizadas, executadas por estados e municípios, projetos, situação que coloca muitas dificuldades próprias na gestão da despesa. Em sua maioria, são obras de desenvolvimento urbano espalhadas pelo país, que representa possivelmente o maior número de obras com dinheiro federal. Pelo volume financeiro, destaca o Rodonel de São Paulo e o acompanhamento da execução de garantias na refinaria de Abreu e Lima, na Petrobras. Temos também a situação singular do sistema de esgotamento de Porto Velho, que a Comissão de Orçamento entendeu que não deveria desbloquear, mesmo com a informação nesse sentido do TCU. Nós pedimos aos senhores parlamentares e senhores convidados que apontem as questões principais. Quais os indícios mais graves? Quais os indícios que sugerem que estamos diante de prejuízos que podem ser irrecuperáveis? Se esses indícios, na visão do gestor, não representam irregularidades, quais as razões para isso? Quais as razões que existem, eventualmente, para que, mesmo com irregularidades, a obra continue? Então, são tudo isso que a gente precisa ter resposta. Nós vamos formular também as nossas próprias perguntas aos participantes sobre cada obra, enfatizando as dúvidas e os pontos principais da deliberação no nosso comitê. Enfim, temos muito esforço diante de nós hoje. E eu reitero as nossas boas-vindas e os nossos agradecimentos aos presentes. Vamos, então, dar início aos trabalhos. Pessoal, já fizemos duas grandes audiências públicas, uma ontem e outra antes de ontem, no qual podemos ouvir muito sobre obras apontadas com indícios de irregularidades graves. E podemos ter a clareza de participação conjunta de vários parlamentares aqui também colaborando nessa discussão para que a gente, de preferência, eu sou presidente da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura, da Frente Infra, uma frente com mais de 400 parlamentares, entre senadores e deputados federais. Para mim, que sou um engenheiro eletricista, que trabalho há anos nessa questão, que sou hoje um analista de infraestrutura concursado, servidor público concursado do Ministério de Planejamento, trabalhando no Ministério de Minas e Energia, é muito ruim a gente ter que paralisar obras iniciadas. Para nós, se a gente puder resolver, sanear, cuidar o que for possível dentro da Lei 8.112, da 866, dentro da Constituição brasileira, para que a gente possa trabalhar de forma efetiva para garantir o desenvolvimento do nosso país, é o que nós estamos procurando objetivar aqui. Eu aceitei esse grande desafio do COE, Comitê das Obras Inacabadas com Indício de Irregularidades, exatamente com o intuito de contar com a colaboração boa e precisa do TCU, com a colaboração boa e precisa dos gestores públicos federais, estaduais e municipais, e também com a colaboração importante da nossa consultoria. Estou aqui com o Fernando, que tem me ajudado muito nessa questão, com toda a comissão aqui do orçamento e os nossos membros do COE, que comigo vão estar juntos, a gente deliberando a respeito dessas questões. Tenho a honra de estar aqui hoje acompanhado pelo meu amigo deputado Gaguinho, nosso deputado Carlos Henrique Gaguinho do Tocantins, temos também o Nilton Capixaba de Rondônia, temos o Mandetta do Mato Grosso do Sul, temos a Josi Nunes do Tocantins também, temos a Gorete Pereira, minha amiga, do Ceará, temos o professor Vitório Gali do Mato Grosso, o Zeca de Seu do Paraná e o nosso nobre senador Jorge Viana do Acre. Juntos, teremos a responsabilidade de, junto com a comissão de orçamento, dar um cabo a essa questão indicada pelo TCU. E esperamos podermos contribuir para que o Brasil volte a desenvolver-se e volte a trabalhar bastante pesado na questão das obras de desenvolvimento, da infraestrutura, porque o Brasil não pode parar, a gente precisa de emprego, são 14 milhões de desempregados, e a população pagadora de imposto e nosso patrão, que é exatamente o pagador de imposto, que é o patrão meu, do servidor público concursado, patrão meu como senador da República, do nosso nobre Gaguinho como nosso deputado federal e de todos os parlamentares aqui, a sociedade não tem culpa por erros que possam ter sido causados. Cabe a nós, gestores públicos, a nós, parlamentares, a nós, o TCU, resolvermos os problemas que existem e permitir que o país ande. Vamos lá. Conforme a Lei 13.473, de 8 de agosto de 2017, no parágrafo 1º do artigo 1.2.1, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2018, a Comissão mista poderá realizar audiência pública, com vista a subsidiar as deliberações acerca do bloqueio ou desbloqueio de contratos, convênios, etapas, parcelas ou subtrechos relativos a subtítulos nos quais foram identificados indícios de irregularidades graves. Por esse motivo, essa Comissão convocou esta audiência pública, com a finalidade de ouvir representantes dos órgãos gestores e do Tribunal de Contas da União, para discutir os indícios de irregularidades graves, IGP, apontados pelo Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão nº 16.59, de 2017, do TCU Plenário, sob a responsabilidade de diversos órgãos e entidades. Ontem, dia 29 de 11, ouvimos os seguintes órgãos, a Fiocruz, a Hemobras, a Eletronuclear e também o pessoal da Hemobras, da Fiocruz, da Eletronuclear e teve também o pessoal do Ministério da Integração Nacional. Hoje, ouviremos os representantes do Ministério do Transporte, do Ministério das Cidades e do Ministério dos Esportes e ainda da Petrobras. Eu tenho a honra que a mão de obra do Ministério do Transporte é composta, basicamente, 95% da minha categoria, carreira de analista da infraestrutura. São os técnicos capacitados e que fazem o trabalho do Ministério do Transporte, do Ministério da Cidade, cujo mais de 160 servidores são servidores concursados público federal, na minha carreira, que sou analista de infraestrutura e que acompanha as questões das obras e também no próprio Ministério do Esporte. Então, nós estamos aqui para tentar ajudar o Brasil. E a Petrobras, que é uma empresa pública do mais alto renome nesse país e que precisamos estar trabalhando para que a Petrobras não seja prejudicada por todos os ataques que ela teve especulativos e por toda a situação e que possamos recuperar a Petrobras. Para melhor ordenamento dos trabalhos, comunico que os palestrantes disporão cada um de 10 minutos para expor as medidas saneadoras já adotadas e as razões pelas quais as obras não devem ser paralisadas, apesar dos indícios apontados pela Corte de Contas. Segundo o artigo 256, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, os senhores parlamentares inscritos para interpelar os expositores poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de até 3 minutos, não tem problema, se precisar um pouquinho mais não há problema, tendo interpelado igual tempo para responder, facultado da réplica e atlépica pelo mesmo prazo. Iniciando o nosso trabalho de hoje, eu quero convidar o representante do Ministério das Cidades, Sr. José Roberto Generoso, secretário de Mobilidade Urbana do Ministério da Cidade, que está aqui conosco hoje, acompanhado inclusive do meu colega ali na lista de infraestrutura, conhece o seu nome, meu filho? Carlos Ricardo Caiado. Opa, está de Goiás. Seja bem-vindo, Generoso. Obrigado. Quero convidar o técnico do TCU, o nosso analista, também servidor público, concursado, com muita honra, Bruno Martinello, para compor conosco aqui à mesa. Vou ficar aí, Caguinho. Caguinho está aqui comigo, me acompanhando aqui, porque vamos tratar aqui de um obra importante, para onde o Caguinho já foi governador, que é exatamente o BRT de Palmas. E vamos tratar também do Rodanel de São Paulo, como feito da situação anterior, primeiro 10 minutos para a exposição das problemáticas do TCU, como se trata de duas obras, tal qual fiz ontem, a sua exposição é contínua, você termina uma, encara a outra. Rodanel, primeiro BRT, palmas? Não? Então, o senhor só está a palmas. Então, não tem problema. Então, vamos só para palmas. Então, sua exposição até 10 minutos. Bruno Martinello, com a palavra. Boa tarde a todos. Cumprimento o excelentíssimo senador Hélio José, cumprimento o excelentíssimo deputado Carlos Gaguinho, todos os excelentíssimos parlamentares aqui presentes, cumprimento o secretário generoso. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar os TCU aqui apresentando seus resultados e passando para a apresentação. Peço licença para ficar em pé. Fique à vontade, meu amigo Bruno. Obrigado. Bem, trata do empreendimento BRT Sul, lá de Palmas. Quem está gerenciando essa obra é a Secretaria Municipal de Acessibilidade, Mobilidade, Trânsito e Transporte de Palmas, a gente chegou na fase ainda da licitação, é um RDC com orçamento sigiloso e a IGP foi dada ainda no ano passado. Esse ano foi confirmada novamente, mas a fiscalização ocorreu em 2016 ainda. Um breve histórico sobre a fase da licitação. O edital foi lançado em fevereiro de 2016, houve o recebimento de propostas em abril, em maio houve uma sentença judicial mandando cancelar o termo de compromisso que tinha o Ministério das Cidades com o governo do Estado. E, mesmo com essa sentença judicial, em agosto houve habilitação e convocação do vencedor para a licitação. Foi quando o tribunal interveio e houve a expedição de medida cautelar e a proposta de IGP. Bem, a irregularidade grave que o TSEU encontrou lá à época é a deficiência no estudo de viabilidade técnica e econômica. Algumas questões que eram demandadas no planejamento a respeito do estudo de viabilidade não foram comprovadas, como estudos de demanda da população por transporte público, coletivo. Possíveis outras alternativas mais eficientes, menos onerosas ao Estado que pudesse também atender a essa demanda que não foi calculada, não foi estudada. E, por fim, a comprovação da viabilidade econômica do empreendimento. Como iriam se manter os custos operacionais, as fontes de financiamento, se aquilo ali se sustentava, se era viável ou não. Então, diante de um empreendimento de tão grande vulto e com essa falta de estudos profundos, o TSEU entendeu que era uma irregularidade grave com indicação de paralisação da obra. O acórdão prolatado nesse ano que confirmou mais uma vez a IGP diante da falta de estudos foi o 460, uma sessão de 15 de março. E o relator desse processo no âmbito do tribunal é o ministro substituto André Luiz de Carvalho. Como medida corretiva, então, elaborar um novo estudo de viabilidade técnico-econômico-ambiental que contemple essas questões que foram levantadas durante a auditoria. Como estudos de demanda, saber se há suficiente demanda para implementar um empreendimento de tão grande vulto, se as alternativas que poderiam ser atendidas com menos recursos a melhor solução e a quantificação das despesas para a operação do empreendimento. Em suma, são essas as constatações do TSEU. Agradecido ao Bruno. Dando sequência, passaremos a palavra, até 10 minutos, ao nosso nobre José Roberto Generoso, secretário de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o senador Elio José, o deputado Gaguinho, o Bruno do TCU e dizer o seguinte, nós estamos em frente a um assunto que é recorrente no Ministério das Cidades, que é uma seleção mal feita. Na realidade, a gente, a partir de uma seleção mal feita, eu acho que isso, nós geramos esses problemas aqui. Quando se fala de um projeto onde não se sabe a demanda, a gente vai saber aonde é que vai dar. Então, o que foi apresentado pelo Bruno aqui? Para um projeto, vamos ter claro, um projeto que nós temos orçado em 454 milhões de reais, sendo metade de financiamento e metade de OGU. É um projeto de 30 quilômetros de BRT. Quando a gente verifica que esse estudo não tem demanda, quer dizer, não tem um estudo de demanda, esse estudo não tem o EVTE, nós temos problemas na licitação, então a gente verifica o seguinte, muitas vezes a gente vai enfrentar uma situação dessa e nos coloca o porquê que o Ministério, porquê que o governo federal não mantém uma obra paralisada. Então, é isso, é fruto de um projeto mal feito. Inclusive, é apontado também nos cursos que o projeto executivo, ele também apresenta deficientes. O anteprojeto de engenharia apresenta deficiência. Então, se torna difícil botar de pé um projeto desse. Então, aí o que nós estamos aguardando, fruto dessa colocação do TCU, nós estamos aguardando que sejam refeitos esses estudos, que seja efetivamente feito um estudo de demanda, que seja refeito o estudo de viabilidade, para que a gente tenha condições de que abrir uma licitação desse processo. O Ministério das Cidades tem todo o interesse em desenvolver esse projeto. Por quê? Porque esses recursos, eles estão congelados lá. Nós temos esses recursos, nós temos recursos do Fundo de Garantia parados lá, separados para que isso aconteça. Quer dizer, não existe problema quanto a isso. Não é um problema de recursos. Eu sempre digo, nas minhas colocações, que nós não temos um problema de recursos, nós temos um problema de bons projetos. Esse é um caso claríssimo que nós estamos enfrentando. Então, a posição do Ministério, que está coordenada com o TCU, é de aguardarmos que seja apresentado por palmas, seja apresentado esse estudo de demanda, o estudo de viabilidade, para que a gente possa efetivamente fazer uma licitação e retomar esse projeto. Então, é isso a posição do Ministério. Ok. Vamos abrir agora para os parlamentares. Eu tenho perguntas para fazer aqui, mas primeiro vou priorizar os parlamentares presentes. Nosso nobre deputado é Carlos Gaguinho. Depois, em seguida, se mais algum parlamentar quiser se inscrever. O secretário municipal de Palmas está por aqui? Alguém de Palmas sobre essa questão? Não, não é? Por favor, nosso nobre deputado Carlos Gaguinho. Em primeiro lugar, boa tarde ao nosso presidente, aos parlamentares, Alguém de Gomes, ao nosso ex-presidente da FUNASA, doutor Henrique, nosso futuro deputado lá do Piauí, o nosso secretário generoso, o nosso Bruno, lá do TCU, jovem. Senhor presidente, só uma questão, a nossa preocupação, como disse o nosso secretário, lá do Ministério das Cidades, é o dinheiro está lá, encaixa, o país precisando de desenvolvimento. Eu não sou, politicamente, da área do prefeito, a gente é oposição na questão política com o prefeito, mas é a questão de Palmas, a capital mais nova desse país, uma capital de 28 anos, que hoje é referência no Brasil. Com 28 anos, tem mais de 300 mil pessoas, hoje Palmas já tem. É uma cidade belíssima, é uma cidade que precisa da modernidade, e o nosso país precisa investir na questão da mobilidade, de ferrovias, hidrovias, como os outros países que a gente anda no mundo inteiro, na Europa e em qualquer parte na Índia. Tive a oportunidade, quando o governador, percorrer, basicamente, um mês na Índia, e o desenvolvimento ali, 80% é através das ferrovias, hidrovias, e o país precisa. Eu gostaria que o presidente dessa comissão, que a gente pudesse, junto com o Tribunal de Contas e junto com o Ministério, ver qual que é a forma mais rápida, atendendo as exigências, tanto do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, do TCU, que é um grande parceiro, do Tribunal de Contas do Estado, que é um grande parceiro. Quando tive, como governador, tive a oportunidade de ter o auxílio desses parceiros, para que a gente possa estar o mais rápido possível. Inclusive, essa obra é importante para Palmas. Como disse aqui também, há um ano atrás, que Palmas também, sou favorável à construção em Palmas, que é meu projeto, que é meu símbolo de campanha, é Casas Populares. Mas me parece que o prefeito de lá já tem esse projeto de casas, está com andamento lá, parece que 4 mil casas dentro do Ministério, que estive lá hoje no Ministério, tem esse projeto. A minha prioridade, número um, casas. Mas, nessa questão desse projeto, é um projeto importante e eu gostaria, depois de ouvir as defesas, ouvir o Tribunal, o Ministério, a gente pudesse, presidente, analisar para que essa obra fosse efetivamente concluída. A gente não pode perder esse dinheiro, porque esse dinheiro eu faço parte da CMO, só aqui, todos os anos, praticamente, eu tenho a oportunidade de estar aqui, eu sei a dificuldade. Só no nosso Ministério, lá das cidades, foi cortado agora 3 bilhões e 800. Então, a nossa preocupação é essa, são esses cortes e a crise que está o país, mas, se Deus quiser, o nosso presidente da República, Michel Temer aí, junto com os companheiros aí, a gente vai colocar esse país para voltar a crescer, para voltar independente do passado. Eu sou um deputado que eu não critico, senador. Nenhum partido, eu quero desenvolvimento para o país. Então, eu vou, não vou analisar, vou esperar, eu vou depois ouvir a Prefeitura de Palmas, os documentos, o que a Prefeitura tem, o que eles estão fazendo e qual a ação deles. O que a gente tem que ter, uma decisão, ainda esse ano, ou continua a obra, ou para essa obra, ele cita outra obra. Mas, o meu posicionamento é que essa obra é importante para Palmas. Muito obrigado, novos deputados, Carlos Gaguinho. Mais algum parlamentar gostaria de se inscrever sobre esse tema? Não havendo, a mesa tem a seguinte, também, ponderação a respeito. A situação dessa obra é absolutamente igual à do ano passado. Deficiência de planejamento. A comissão apontou, no ano passado, que um sistema de BRT acaba por ser a espinha dorsal da mobilidade urbana da cidade, em que for implantado. Se isso acontece sem estudos adequados de demanda e de capacidade, como é o caso do projeto de Palmas, a cidade vai pagar para ter um transporte inadequado por décadas a fio. Pergunto apenas ao representante do Ministério, se houve, nas últimas semanas, alguma movimentação do gestor municipal, no sentido de iniciar a revisão dos estudos, ou adotar alguma outra providência para direcionar melhor o investimento do BRT municipal. Eu sou conhecedor de Palmas, uma cidade nova, moderna, uma cidade que carece muito, igual a maioria das cidades brasileiras, da questão da mobilidade urbana. Essa obra é fundamental para o desenvolvimento de Palmas, que eu conheço bem, porque minha esposa é de Tocantina, a cidade é ao lado de Palmas. Então, vou lá muito. E posso dizer, viu, meus nobres generosos, nobre colega Caiado, Ricardo Caiado, sei que está acompanhando junto com o nosso secretário, essa questão, e o TCU, se nós pudéssemos ver uma possibilidade, já que o dinheiro, o recurso está disponibilizado, para que esse EVTE fosse o mais rápido possível, corrigido, para que possibilitasse o andamento da obra, que seria o ideal. Mas vamos fazer o seguinte, agora eu passo com essas considerações para o nosso representante do Ministério das Cidades e depois para o nosso representante do TCU, para fazer suas considerações finais. Por favor. Bom, nós estamos sabendo que está sendo feito, refeito o estudo de viabilidade, o projeto também está sendo revisto, e aí eu proponho aqui em público de marcar uma reunião com a equipe da Prefeitura de Palmas para cá, para a próxima semana, para eles trazerem o estágio da situação, para que a gente possa verificar efetivamente o desenrolar. Eu estive, o Bruno estava na ocasião, numa outra comissão, há quanto tempo já faz isso? Faz quase um ano, né? E a coisa não andou. Então, nós precisaríamos ter um trabalho mais contínuo, junto à Prefeitura, para que isso acontecesse. O Ministério está aberto a receber, na próxima semana, a equipe, o pessoal de lá, para que a gente possa efetivamente dar andamento. Podemos ir, claro que nós podemos ir. O problema é o seguinte, o comitê, o COE, nós estaremos até o dia 5, para dar um cabo na questão. Está certo? Então, é necessário, nosso nobre deputado Carlos Gaguin, você está viajando hoje para o seu Estado, procurar lá as pessoas de Palmas, deixar claro que até segunda-feira, nós precisamos ter um feedback definitivo sobre a questão desse novo EBTR, para a gente poder dar uma posição. Mas eu vou passar aqui para o Bruno, para que ele possa fazer as suas colocações. Só ressaltando, então, essa questão que, antes da entrega dos estudos de viabilidade, não há medida a ser tomada, nem pelo Ministério, nem pelo TCU, só de posse dessas informações, dos estudos de demanda, da avaliação de outras alternativas, se o BRT é o melhor empreendimento para aquele local, de acordo com as demandas, é que será possível trazer uma conclusão sobre o assunto. Então, a iniciativa depende mais da Prefeitura de Palmas, no momento, do que dos outros atores envolvidos. Gaguin, você quer fazer alguma consideração, meu querido deputado? Só, eu vou ver se na segunda, ou terça-feira, secretário, ao nosso secretário, ao Ricardo, pelo atendimento lá no Ministério, está muito obrigado lá, é ver se a gente faz, se o Bruno puder ir no Ministério, a gente vê se a gente vai lá rapidinho, ver qual que é a documentação que a Prefeitura tem, o que de novo que tem, para a gente tomar essa decisão, se o presidente concordar. Eu gostaria de convidá-los, convidá-los para a reunião aqui, segunda-feira, na Comissão de Orçamento, aqui, está certo? Ministério da Cidade, TCU, a gente aqui, e o pessoal de Palmas, para a gente poder sentar e conversar a respeito da situação, para a gente ter um cabo sobre essa situação, ok? Está bom? Então, ficamos assim, e, Gaguin, se você quiser me dar honra para continuar aqui, vai ser uma honra. Eu agradeço, muito obrigado aí, ao deputado, e eu, a ver se ainda consigo pegar o voo, que eu estou com um projeto, deputado Gomes, que é um absurdo, para mudar uma passagem, já compro, você é para Palmas, R$ 1.800,00, então, eu mandei vir agora, para a China, está R$ 2.400,00, para você ir para a China, para me fazer uma mudança, e tem esse projeto nosso aqui, que é meu, esse projeto, que é de vários deputados, que não pode, para remarcar, mais do que 5%, você vai remarcar 5%, ele já ganhou 5%, isso é um descalado, a cada momento, com o povo brasileiro, e a gente vai fazer esse projeto, que eu fiz uma pesquisa, é senador, sobre esse projeto, só para terminar, todos os dias, morre quase 100 pessoas, no Brasil, então, tem gente aqui, tem um parente no Maranhão, no Pará, no Piauí, no Rio Grande do Sul, e quando você vai em cima da hora, é 10 vezes mais, em qualquer país do mundo, da Europa, é 70% mais barato, em cima da hora, então, muito obrigado, ao nosso secretário, ao Bruno, e ao senador Hélio, pela atenção, a cidade de Palmas. Está ótimo. Aqui. Ok. Eu gostaria, viu, Gaguinho, estou querendo sugerir, que a nossa reunião, seja 11h30, aqui, está certo? 11h30, se adequa a 11h30.